A operação aconteceu no bairro Santo Antônio. Quarta fase da operação Clariô. As investigações apontam a existência de uma associação criminosa atuante naquele bairro que possui ligações no Paraguai e na cidade de Montes Claros e onde indivíduos desta cidade de Montes Claros que estariam sendo recrutados para atuar no tráfico de drogas aqui na cidade de Montes Claros. A polícia civil apreendeu drogas e outros materiais dentro de uma casa. Então após as investigações apuramos que esses indivíduos estariam armazenando grande quantidade de drogas em uma residência do bairro bem como realizando a pesagem e a indolação dessas drogas. Culminou na prisão de um indivíduo e na apreensão de três adolescentes infradores e na apreensão aqui de grande quantidade de drogas eles possuíam câmeras no local para monitorar a ação policial diversas pedras de crack, pinos de cocaína, uma grande porção de cocaína barras brutas aqui de crack, uma barra de maconha e aí duas balanças de precisão bem como aparelhos celulares e um carregador de aparelhos celulares. Durante a operação um jovem de 20 anos foi preso dois adolescentes de 17 anos e outro de 16 foram apreendidos. O nome Clariou faz referência a Montes Claros, no norte de Minas, cidade de origem dos suspeitos. Então essa é mais uma fase da operação Clariou e outras ainda virão no intuito de combater essa associação criminosa que possui inclusive ligações no Paraguai e está aí dominando o bairro Santa Antônia. Vai, 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 vai